Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou DanHobby, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no sininho. É grátis! E tem vídeo todo dia! Warframe, rapaz! Você quer estar ensinando alguém a jogar Warframe? Mostra pra ele Babyframe. E aqui é Hard Babyframe. É o percurso de aço aqui, ó. Vamos lá na chavinha aqui, ó. Sistema original e sistema de aço. Percurso de aço, tá? Os inimigos são 100 level mais, tá? Seguinte, gente. Em breve não teremos mais de Delict, vai ficar na saudade, vai sumir aqui. Acho que vai pros passos, sei lá pra onde vai isso aqui. E vai ser substituído, tá? Então, quem puder fazer aqui, né? Vou estar... Eu tô gravando esse vídeo já, meio que já, rapidamente aqui, pra gente ter isso aqui já guardado na nossa memória, tá? Eu vou estar fazendo defesa móvel com hidroide. É, rapaz, é hidroidezinho aqui, beleza? Então vamos lá, mostrar a build. Bom, o que eu pensei? Deixar bastante duração nele, tá? Ah, principalmente, ó. Vim cá, apertar ESC. Ops... Opa, desculpa. É aqui, ESC. Operador, antes que eu esqueça. Eu estou usando aqui, ó, tá vendo, ó. O Lockdown, tá? Porque ele vai fazer o quê? Vai amarrar os inimigos lá, ó. Ao utilizar o Void Dash, dispara uma mina que agarra ainda 10 inimigos dentro de 15 metros. Então ele vai segurar os inimigos, tá? Você encontra esse Arcane ali, enfim, o Lockdown é infortuna com a Little Duck, beleza? E também, a nossa lente que estamos usando aqui, é a Zenuric. Por quê? Aqui, ó. Void Dash, cria uma zona de energia durante 18 segundos. Aliados que passarem por a zona recebem 5 de energia durante 30 segundos, beleza? E posso até usar aqui... É, vamos desmanter aqui, tá? Vai ser mais interessante usar aqui o nosso Zenuric. Aproveitando, deixa eu ver aqui. Bota um pouquinho o que a gente vai liberar aqui, né? Deixa eu... Opa, tem... Deixa eu deixar aqui, ó. Vou utilizar 7 aqui, ó. Ó, deixa eu colocar mais 3 desse. O que seria isso aqui, ó? Isso aqui você consegue fazer no trio, tá? Que são caçando Eidelons, tá? Ó, quando eu converter, você tem quase 300 mil aqui de foco. Vou converter aqui, tá? Mandei isso aqui pra quê? Pra minha Zenuric. Por quê? Olha o que eu tenho aqui, ó. Pra me liberar, certo? Aumento o raio do Void Blast em 60%. Vamos aumentar aqui, ó. Pra 1 e 2. Ó, tá vendo aqui, ó. O que ele pede? Ele pede pra desvincular 7 espacinhos, tá vendo aqui, ó. Reserva. Vou clicar aqui, ó. Consegui utilizar essas escolas. Tô indo bem, tá? Acabou minha reserva, gente. Tá vendo, ó. Pra me usar aqui, ó. Eu tenho que aumentar mais uma aqui, ó. Aí eu poderia usar aqui. Certo? Então a gente tem o quê aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui, aumentar minha reservinha. E vamos voltar aqui e confirmar, tá? Show de bola. Vamos pra mostrar a buildzinha. Ask, ask. Equipamentos, arsenal. Bom, eu vou estar usando aqui um pouco a minha zal. Vamos trocar de zal? Vocês viram no vídeo anterior, né? Vamos trocar de zal aqui. Vamos pegar a faquinha. Rapaz, eu tô com uma zalzinha aqui, legal. E tem a Zenistar também, que eu vou buildar. Em breve. Vamos pegar essa aqui, essa sal aqui, ó. É uma faquinha. Ó. A colecção Ekawana Hu Wang, tá? Punho Alaka e o golpeador Bala, tá? Vou fazer uma pausa no videozinho aqui. Beleza? Uma faquinha legal, tá? E vamos deixar aqui a minha build, tá? No lugar do Riven. Vamos ver o que você pode colocar aqui. Punho elétrico. Que seria interessante também, tá? Aqui, ó. Tá? Vai perder um pouquinho de dano, mas... Será que se eu colocar outra coisa aqui? Deixa eu pôr um tóxico aqui. Deixa eu ver se vai dar... Uma mesma... Não é... Um corrosivo aqui. Tá? Beleza? O que a gente fez aqui, ó, gente? Mas pode brincar. Você vai colocar aqui pro Segure Point, pra dar mais dano. Eu coloquei um pouco mais de alcance também aqui, tá? Ó. E coloquei o... O Tide Strike. Coloquei o Bseck pra dar mais velocidade. E o Blood Rush combina muito com o Code of Load, tá? E aqui, o nosso elétrico com o Ignion, tá? Vou até estar trocando o Ignion aqui pra outra coisa. Mas eu deixei com o Radio Ativo. Beleza? Vamos lá. Valendo. E agora a build dele. E Droid. Vamos pensar o seguinte. Aí, defesa móvel. Né? Então, eu vou deixar a duração. Eu não preciso procurar um tanto e matar os inimigos. Porque é o seguinte. Tá vendo aqui, ó. Podia até estar usando esse aqui, ó. Tá? Porque aqui tem sempre a chance de estar caindo mod duplicado. Tá vendo? Itens duplicados, né? Ó lá. Aplicação Tentacle. Que é o quarto. Tá vendo? Tá? Ó lá. Inimigos assegurados por tentacle. Tem sempre a chance de deixar cair recursos adicionais. Como é uma defesa móvel. Eu vou estar fazendo isso aqui só mesmo pra bater lá e ir embora, tá? Coloquei o Continuous aqui, tá? Um pouquinho de alcance aqui, ó. Nos dois. Tá? Porque a minha força vai estar meio fraquinha aqui. Até poderia estar tirando alguma coisa aqui, ó. Eu nem precisei estar usando força. Mas o que poderia estar colocando aqui no lugar? Vamos pensar. Alcance? Mais alcance? Já tá com muito alcance, né? Como é uma defesa? Aqui temos aqui força e duração. Não. Talvez a conjuração. Vamos deixar. Vou deixar manter assim. Se eu tiver alguma dificuldade, tá? Energy Symphon, que é legal. Tá vendo? Energy Symphon. Que vai me dar um pouquinho mais de reação de mana, né? E alcance. Vamos aqui. Beleza? Alcance, duração, tanto tempo aqui. Acho que deve ser suficiente pra poder a gente sobreviver lá. Beleza? Se não der certo, o que eu faço? Pode dash. Conjebre os inimigos lá. Vou usar o Zenurik, né? Também. E vamos liberar aqui. Lembrando, gente. Mais uma vez. Derelik. Vai sumir. Você guarda a chavezinha de recordação e constrói aqui, tá? Constrói essas chaves aqui pra você liberar ali no planeta. Senão você não tem acesso. Isso aqui, compra aqui o diagrama e constrói na forja. Beleza? E vamos lá. Essa parte aqui que é... Eu deixei o jogo solo. E vamos aqui, ó. Nossa missão de defeito móvel. Beleza? Vamos chegando já ao final. E aqui vai ser difícil, meu Deus do céu. Eu nem quero ver aqui. Ai, esse missile já é o O. Vou matar sozinho ele. Eu tô que pensar com o que que eu vou matar ele. Eu acho que vou operar pra Nyx. Vamos ver aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso aí vai ser osso. Eu tô pensando aqui na sua frente. O elefante não é tanto. Eu vou com uma nova ali e tal. Agora o emissário vai ser zica. Bom, defesa móvel. Vamos pegar aqui, tá? Vou procurar não matar os inimigos. Vou apertar aqui, ó. O meu... Tá? Pra dar um pouquinho de mana. Tá vendo? Vai tá enchendo aqui. Tá vendo? E vamos tentar... Ver se eles não vão tirar a minha mana, né? Porque vai ser a beleza. Vai ter muito inimigo aqui, ó. Opa. Vou apertar aqui pra ver se eu pego um pouquinho de mana com esses bichos, né? Só pra poder ver se eu encho de mana, tá, gente? Opa. E também pra matar os manelitos que vão sugar minha mana, né? Vai, vai, vai. Show, 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 show. Vai pra lá, peste. Vem aqui não. Vocês não querem... Bom, tô com 300 de mana, né? Já tá melhorando. Isso aqui eu tô enrolando um pouquinho, gente. Pra poder juntar mana, tá? Tá aqui, ó. Cada vez que eu dou um vó de death aqui, ó. Eu crio isso aqui, ó. Isso vai me dando mana, tá? E também a gente vai meio que segurando os inimigos que estiverem próximo, né? Ó. Tá legal aqui, hein? Tô começando a ficar... Tô começando a ficar legal às escolas. Aí já a gente viu que já... Aí, aqui, ó. Legal. Vamos lá. Já tacar isso aqui. E... Não vou usar o tentáculo agora. Vou esperar um pouquinho, tá? Só pra... Na hora que eu começar a apertar o bicho aqui. Ó. Tentar segurar o máximo possível aqui. E vou ver se eu não vou perder mana, né? Não tô pegando o manto. Agora, opa, agora quatro. Ah, esqueci desse detalhe, gente. Eu tenho que usar rápido, sabe por quê? Eu podia usar o Natural Talent. Verdade. O que acontece? Ele demora um pouquinho mais pra conjurar. É só tomar um sarrafo do bicho, né? Verdade. Então eu não cometei esse erro. Eu quis esperar um pouquinho ali. Tomei uma napada ali. Opa, segura aí, filho. Uau. Ah. Rapaz. Me ajuda aí, filho. Assusto. Teve jogo hoje. Aí. Joguei aqui. Vamos ver se o sarrafo do bicho aí. Olha isso. Rapaz. Eu deveria ser fácil. Eu acho que... Aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem uns bichos aqui bravos, hein? Ah, eu tô usando nada de vitalidade, né? Ah, vai. É assim mesmo, rapaz. Um vitality seria legal, mas eu tô preservando aqui o meu... Rapaz, veio bicho pra caramba aqui. Morre de novo. Uh. O bicho tão bravo aqui, hein? Eita, barulheira. Bom. O que eu posso melhorar aqui, gente? Ó. Um pouco de vitalidade não seria mal pra mim, não, né? O bicho vieram o que eles vieram, rapaz. Vieram com a... Bravo aqui. Até o meu cubalite falou, rapaz. Tá difícil de ser aí, hein? Vamos lá. Vamos matar meu gato não. É chuchuquinha não. Até o cubalite falou, peraí, gente. Vou poder ajudar vocês aí. Eu vou ajudar a Celtrinha, viu? Cadê? Poxa, era pra ser mais foco, mais fácil. Mas assim, o que faltou aqui, gente? A minha conjuração tá um pouco demorada, certo? Pode corrigir isso daí. E os bichos tão batendo bastante. O bicho dá pra... Olha, tem uns bicho brabo aqui, rapaz. Ah, mas vou sarrafaquear. Ah, não vai ficar assim, não. Tá pensando que ele vai ficar assim, lese de matar e ficar quieto? Vai, não. Você vai tomar uma piaba, filho. Você também. Cadê você? Faça questão de matar. Tó. Pronto. Foi? É, então é o seguinte. O que você vai fazer? Chegou ali, não economiza como eu fiz não, tá? Vai lá e... Usa o 4 ali. Pra eles não ficarem... Na sua orelha. E eu acho que força, gente. Também seria... Porque os bichos aqui... Eu também que tô com o hidroide por 300 de vida, né? A cabra é uma arte, rapaz. Vamos lá. Vou chegar ali, rapaz. Eu vou saber o que sabe o que? Já jogar o 4 ali. Pra poder já... Não desespero não, como eu fiz. E eu vou ficar quietinho ali. Pra juntar. Tomei um safanão ali. Né? Porque tem 300 de vida. Ó. Dá uma limpada aqui só pra não... O bicho bate aqui, hein? Só limpa aqui pra não... Porque tem um bicho bra... Esse aqui bate. O bicho lá não tá bravo comigo, rapaz. Você viu? Bom, já tô com... Já vou... E usar a Celtra. Vem, toma uma porrada. Vem, toma uma porrada. Viu, aqui ó. Viu, corre errado. Aê. É, aqui tá... Eu tô precisando usar muito isso aqui, viu? Usar muito... Porque o bicho tá um bravo. Vai pra lá, maldito. Essa pessoa que vai longe. Eita, tô soltando um monte de fogo aí, aí. Vamos ver. Agora ficou um pouco mais estável, né? O tempo tá legal ali. Vixi, vou ter que soltar mais um negócio aqui. Rapaz, tá dando trabalho. Tá dando trabalho. Mas a ideia era fazer com... Hidroide aqui. 20 segundos, 20 segundos. Santo lockdown, rapaz. Esse aqui, ó. Esse aqui tem que matar. Essas peixes aqui. Esses que são aqui, ó. Vamos lá. Aí. Vem o bicho pra dar com o palo agora. Agora já consegui controlar um pouquinho aqui. Vou jogar aqui um um pra dar força aqui. Água, esses bichos aqui. Eita, fogaiada. Hoje foi título do palmeira. Esses caras estão soltando um monte de fogos aí. Tá. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Você também. Mata esses bichos aqui que são os... Esse aqui, ó. Esse aqui, safado aqui. Vai pra lá você também, você também. Vai pra lá. Ah, poxa. Ah, é? Legal, né? Pode ir, deixa muito legal. Meu, o... Você viu que eu tô controlando muito mais aqui, gente? Com o próprio... Eu sei, filha. Eu quero mostrar, vocês querem só fazer um teste aqui, ó. Meter porrada, vai. Tamo aqui, vamos aceitar a vara nesses bichos aí. Só pra limpar a área aqui. Quiseram aqui me provocar. Esse aqui, ó. Esse bicho aqui, ó. Pesado. Ô, ameaçorzinhos. Ah, ela não tá combada. Tá, vai combando agora. Vou combar em você. Vou feiar minha lâmina em você. Cadê o outro aqui? Bichinho. Boa aí, tá porrada, hein? Já acabou? Já acabou, era só dois. Ah, então vamos pra extração. Ah, mas é questão de honra. Vem cá. Aí vem aqui, eu uso quatro aqui. É, uso dois. Uso o lockdown. Aí pronto, ó. Aí foi o comecinho que eu dancei, né? O maqui foi de boa, gente. Ó, viu? Dá até pra brincar agora aqui, ó. Depois que eu peguei a manha aqui dele, fica mais fácil. A gente vai sair de um personagem e vai pro outro. Do nada. E tá, tá, bate. Aí, ó. Show. Pude até colocar o tentáculo aqui agora. O bicho pegou. Usa aqui, ó, o nosso... Ó, ó. Ó, tá começando a ficar bom essa aqui, hein? Tá começando a ficar boa essa conta, rapaz. Não consigo desvincular mais algumas coisinhas. Vai ser legal, rapaz. Vai, ó. Tá, choca todo mundo. Depois, gente, o operador é muito hoje, tá? Bom, vamos lá, vou pra estação. Ó, ó. Tá começando a... Oxê. Alguém ficou com raiva de mim. Quem que conseguiu? Ah, você. Pegou no meu pé, maledito. Toma aqui, você. Ah, não é por cima. Ah, tá boa. Por cima, não tá boa. É que eu tô empolgado. Gostei de dar a porra nele. Vamos lá. É por aqui, na verdade, ó. Vai pra lá, maldito. Eita, eita. Bom, desculpa aí pelos fogos da espécie, gente, mas... Deve ter um palmeirense fanático aqui. Tá? E aqui, ó. Toma. E é isso aí, gente. Deixa aqui o likezinho no vídeo. Tem até comemoração no final, na retaginal. Ué, chegou. Bom, qual a correção aqui? Vamos pensar qual seria a correção que poderia fazer aqui no hidroide. Poder colocar um pouquinho, sabe do quê? De vitalidade nele. Vamos ver se é possível, né? Porque ele tá tomando um tapa aqui. Tá até doendo, tá? Ó. Item único aqui. Né? E assim, tamo chegando lá. Tá melhorando. Aí você pode fazer essa brincadeira, gente, ó. Porque aqui o bicho... A gente não vai fazer raramente em lugar que vai ficar o leve sem entrar lá, tá? Então, o que você pode fazer aqui, ó. Vamos ver. Reformulando a build aqui. O que seria interessante aqui. Meu, aqui que o meu simulacro é isso aqui. Na porrada. Não tem negócio de ficar lá. Ai, vou no simulacro ver se esse bicho tá parado pra imaginar. Ah, não, rapaz. O meu simulacro é aqui. Vive a cores na porrada. Bom, o que seria interessante aqui colocar? Ela vai explodir lá. Ih, chutou. É igual. Bom. Vamos pensar o que seria interessante aqui, ó. Menos alcance. Acho que eu poderia tirar alcance aqui. Mas é muito duração, né? Ai. Realmente aqui. O flow. Eu podia estar tirando o flow. Não está sendo tão necessário aqui, entendeu? Acho que seria legal fazer isso aqui, ó. Seria uma boa opção. Tira o flow. Certo? Aqui não está sendo tanta diferença aqui. Aí você abre um leque muito grande aqui, ó. Pode estar colocando o dap-taste aqui também aqui. Isso é interessante. É uma boa opção também aqui, tá vendo? Para uma defesa móvel. Vou colocar aqui a defesa móvel. Tá? Porque eu, sinceramente, eu não senti diferença. Não senti falta do flow, né? Vou estar usando só o 4, tá? Então, eu acho que seria... Essa seria uma boa build, gente. Quem não tiver o dap-taste aqui, cai para colocar o vitality, tá? Beleza? O vitality também seria uma boa opção aqui. E também, para quem quiser farmar, seria legal também isso aqui, ó. Tá? Que seria interessante essa build aqui, ó. Né? Seria bem interessante. Porque como a gente está farmando, certo? Na build farm, você poderia estar usando essa configuração aqui, ó. Seria legal isso aqui de farm, sabia, gente? Porque é o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte comigo. Como ele vai estar farmando, vai cair muita mana no chão. Então, você vai sentir tanta falta do flow, entendeu? Tá mantendo uma duração muito forte. Tá? Um alcance legalzinho, entendeu? Poderia aumentar um pouco a força aqui. Porque como a gente está farmando... Ó, gente, ó. Aí, aí sim. A gente vai perder um pouco de eficiência. Mas, o que acontece? Você vai ter bastante aqui de duração, certo? Você vai ter aqui os centáculos para estar ajudando você, tá? Eu vou deixar isso aqui, seu build como farming. Tá? Então, aqui, ó. Build para farmar. Farmar, tá? E eu acho que aqui seria legal, ó. Porque você tem o quê? Você tem o continuous, certo? E tem aqui também, ó. Os dois para dar continuação. Temos um alcance, certo? O build está com muita força. Legal, tá vendo aqui, ó. Um pouco de duração. Duração aqui. Né? Então, aqui, como dá duração e tira pouco alcance, você equilibra aqui. E você estaria usando aqui o... Moldezinho. É, leite! Essa aqui é uma build boa pra farmar. Tá bom, gente? Se eu for só um bônus de farm lá, acho que não vai funcionar, porque os bichos são brabos, tá? Falou, pessoal? Então, deixe o likezinho, seu joinha. E, aproveitando, vamos agradecer o pessoal aqui, né? O pessoal está ajudando pra caramba o canal aqui. Não é custo nada. Está aqui, ó. O nosso superchat, gente. Se quiser poder ajudar também aqui, ajudar o canal, a gente vai agradecer, né? Então, o Lucas, o Calessa, o Kratos, o Oliveira, o Dan Gomes e o Wesley. E nossos apoiadores. O canal tem apoiador agora no canal. O Luqueta, Dan Gomes, Velkite, Paulo Gomes, Palma Gamers e Alan. Valeu, pessoal. Valeu de coração mesmo. Eu estou ajudando demais. Muito mais, se imagina. Falou, pessoal. Então, deixa o likezinho, seu joinha aí. E até mais. Valeu, pessoal. E bom final de semana aí. E bom começo de semana pra todo mundo aí. Valeu. Não? Hoje é segunda? Hoje é terça-feira. Sei lá. Eu estou perdido o espaço. Valeu, pessoal. Então, bom final próximo final de semana. Valeu, pessoal. Até mais.